Confira os contemplados do Fábio Valquíria e José de Pouso Alegre Maria e Túlio de Paraguaçu Júnior e Onofra de Carmo da Cachoeira Ismael de Baipendi Maria de Paraíso Carlos e Beatriz de Guaxupé Flaviane e Célio de Campo Belo Rubens de Santo André e Silvano de Cambuquira Parabéns a todos, Super Minas Cap e Hospital do Câncer, salvando vidas e realizando sonhos Bom dia! Bom dia! Nesse domingão, último domingo do mês de fevereiro, vamos fechar do mês de janeiro, né? Calma lá! Vamos fechar muito bem esse primeiro mês do ano, boas energias pra você, mente firme alma limpa e pensamentos positivos sempre. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Camila! Essa é a nossa mensagem que deixamos para os nossos queridos telespectadores nessa manhã de domingo, que você tenha um domingo iluminado, de muita alegria, muita felicidade e mudança de vida, principalmente pra você, colaborador do Hospital do Câncer Obrigado pela sua audiência! Segura aí, porque hoje tem Fiat Toro e muito mais! Pra começar, vamos pra mesa auditor aqui, eu quero apresentar pra você de casa, os nossos auditores que são seus olhos aqui dentro do nosso estúdio. Começando com ele, Nilson Rezende, representante da RR Auditores Independentes. Bom dia, Nilson! Bom dia! Ao lado dele, Michael Lorenzoni. Bom dia, Michael! Bom dia! Felipe Braga também junto com a gente. Bom dia, Felipe! Bom dia! E representando a Capemisa Capitalização, Bruno Roberto. Muito bom dia, Bruno! Bom dia! Mesa auditora apresentada, vamos nessa começar com a primeira etapa do Gira Minas. Hoje são 20 prêmios de mil reais e a nossa primeira etapa traz pra você 10 prêmios de mil reais. Nilson, estamos autorizados? Autorizado, Camila! Se estamos autorizados, vem que vem porque tem 10 prêmios de mil reais chegando pra você. Abrindo os sorteios de hoje, 10 prêmios de mil reais agora na primeira etapa do Gira Minas. Bora lá então pra primeira etapa do Gira Minas neste domingão. Agora são 10 prêmios de mil reais. Apareceu a tarjeta aí do quinto prêmio, mas por enquanto não é o quinto prêmio não, tá bom? Calma! Aguardem um pouquinho. É a primeira etapa do Gira Minas. Tá aqui, ó. 212.360. Vamos conferir aqui o contemplado. é o Wagner Antônio, da cidade de Santo Antônio do Amparo e adquiriu com o Cleberson. Parabéns a vocês, começando muito bem o domingo. É que a vontade de sortear essa feitadora é muita aqui, hein? Exato. Vamos lá. Número 88.911 é o título premiado da Maria Eduarda, ela que é de Serrania e adquiriu com o Douglas Moreira. Parabéns. Vamos ao terceiro, sorteado na primeira etapa do Gira Minas de Ouro. Cedo viu, né? Apareceu a tarjetinha ali. A mesa de torna falou, ó, pimba! Ah, ô! Apareceu alguém do prêmio ali, hein? Fala aí. Bora lá. 106.476. Quem será o contemplado é o Walter Ferreira, de Três Pontas. Adquiriu com a Beatriz Amorena da Sorte. Alô, Três Pontas, bom dia! É o que eu disse, a mesa auditora. São seus olhos aqui dentro do nosso estúdio. Olha os de água essa turma aqui, hein? Número 274.552 é o título premiado da Liliane Rosa. Ela é da cidade de Cristina e adquiriu com o Muzamba. Alô, Muzamba! Alô, Cristina! Eu estive na cidade, conheci o Muzamba e estou muito feliz com esse prêmio. Parabéns. É isso aí. Um grande beijo para todos aí de Cristina. Bom dia, bom domingo! 101.923. Confira na tela de quem é este título. Está aqui, ó, Márcio Leão, de Lambari, e adquiriu na panificadora Lambari. Bom dia a vocês! Cento Giramina chegando para você tem mil reais! Atenção, atenção! Número 269.613 é o título do Fernando Rodrigues. Ele é de São Sebastião do Paraíso e adquiriu com o Luiz Antônio. Vamos lá então ao sétimo sorteio da primeira etapa do Giraminas neste domingão. Quem será que leva mil reais para casa? 207.691. Vamos conferir. Amarildo Venâncio, de ouro fino. Adquiriu, a mesa auditora, pode me ajudar? Água Baronesa. Água Baronesa, o Osmar. Bom dia, turma aí de ouro fino. Bom domingo! Vamos lá então, oitavo Giramina girando para você. Número 92.569. Atenção, Flávio Viena, de Varginha. Adquiriu com a Bianca? Também estive com a Bianca essa semana. Parabéns, Bianca. É isso aí, pessoal do bairro Catanduvas. Alô, Catanduvas, bom dia! 234.004. É o penúltimo sorteio da nossa primeira etapa aqui no Giraminas. Juliana Marcomoto, da cidade de Campinas. E adquiriu com o Tio Veio. É isso mesmo? Tio Veio. Tem a cidade aí? Tem a cidade. Muzambinho. Muzambinho. Pessoal ali na região de Muzambinho. Aquele abraço, bom dia! Veio passear pelo sul de Minas e, claro, não resistiu a nossa premiação, né? E tá levando o prêmio pra casa, que legal. Isso mesmo, 333.990 é o título da Rayane Cristina. Ela é de Guaxupé e adquiriu na papelaria da Maura. Parabéns, então, aos dez primeiros contemplados dessa manhã de domingo. É isso aí. Agora a gente mostra pra você um pouquinho dos contemplados do domingo passado. Dá uma olhada aí. Aqui é o Suzano, que eu entendi. Sou prima do Ismael, que ganhou mil reais na Gira Minas. Aqui na loja de Mocinete. Para o Zé de Almeida, ganhei mil reais no Minas Cap. Sou o Guilherme de Campo Belo. Vendi o Giro da Sorte esta semana para o meu amigo Sérgio. Faça como Sérgio. Vê adquirir seu certificado do Super Minas Cap e compor a vários prêmios que ajudem o Hospital Centro de Onfologia de Alfinas. Eu sou o José Sérgio, moro aqui em Caira Sul. Comprei a Emila Cap, no Hospital de Câncer, aqui na Anabéria. Ô, Júlio, Carme da Sorteira. Eu comprei aqui na Minas Cap, aqui no Açúcar, no Leite e ganhei mil reais. Aprendi com você também. Eu sou o novo de Carme da Sorteira. Adquiri a minha carteira na Açúcar, com carne. Eu ganhei mil reais. Ajudei o Hospital do Câncer e ganhei mil reais. Eu sou o Carlos Aparecido Camargo de Baixo Pé. Eu ganhei no Gira Minas e comprei a cartela da Camila Lima. Eu sou o Túlio César de Castilho, de Paraguaçu. Comprei o Sérgio Minas Cap do Matheus, garoto da Sorte. Ganhei mil reais, fui contemplado, sempre compro para educar o hospital. Foi uma causa muito boa. Eu estou sempre comprando e hoje tenho a sorte de ganhar. Eu sou a Maria do Carmo, de Paraguaçu. Comprei uma super Minas Cap, no restaurante Gostei Gordinho. E sorteada, a Gredite Café. Continue comprando, você também vai acertar. Sou a Maria do Carmo Pereira, moro na Biguatinga, município de São Pedro da União. Comprei a Minas Cap, fui premiada. Quero que todo mundo participe da Minas Cap. Muito legal! Esses são os vídeos que nós recebemos dos nossos contemplados aí do Gira Minas. Parabéns a todos. São os nossos parceiros na corrente do bem dos Super Minas. O pessoal que está levando prêmios para casa por ajudar a salvar vidas. Participe e você também adquira já os seus Super Minas. Oi, Isa. Tudo bem? Bom dia. Brenda, tudo bem? Bom dia. Aqui os nossos números, como você em casa pode perceber, de 1 a 60. Por favor, meninas. Vamos voltar aí os números para o Globo, porque daqui a pouquinho já temos o primeiro sorteio principal. Deixe Domingão, trazendo muita alegria para você. E olha, vai pensando aí nos seus números, hein? Boa sorte para você. Enquanto isso, eu quero agradecer, como sempre, aos nossos apoiadores. Começando com a Minas Flor Modas, que é a loja que me veste aqui na cidade de Varginha, com dois endereços no centro da cidade. Você pode também conferir, pegar o contato aí no Instagram, arroba Minas Flor Modas. Bendita cor, está sempre comigo aí em toda a parte estética. Alô, Tamara, alô, Laísa, alô, Aninha, Ludi. Um beijo para essa equipe maravilhosa que fica na Vila Pinto, em Varginha. E nos acessórios, ela, Dani, do Ateliê Dani Costa. É isso aí, um grande abraço a todos os nossos parceiros. Olha, essa semana tivemos poucos títulos extraviados e nós temos aqui, de uma forma ou de outra, o número do boletim de ocorrência para você anotar aí e verificar qualquer informação, tá bom? O número está aqui, ó, 2020-00429-1231-001. O Sistema Integrado de Defesa Social da Polícia Civil. Repetindo, o número 2020-00429-1231-001. Isso é para que você possa checar aí qualquer informação que você tenha dúvida, tá bom? Aí, ó, os números em nosso globo já. Lembrando que hoje temos 5 mil no primeiro prêmio, 6 mil no segundo, 7 mil no terceiro prêmio, Fiat Mobi no quarto prêmio e no quinto prêmio. Temos uma linda Fiat Toro para você. Já tivemos aí 10 prêmios de mil reais no Gira Minas e depois do quinto prêmio tem mais 10 mil, né? Tem mais 10. Se prepara aí. Enquanto isso, vamos para a mesa auditor. Eu quero saber, Nilson Rezende, estamos autorizados para o primeiro sorteio principal? Autorizado, Camila. Então vamos lá. Está chegando aí, ó, 5 mil reais para você se divertir nesse comerciano. Chegando o primeiro prêmio principal, são 5 mil reais. No Globo, a Brenda pode acionar aí os nossos números, Brenda. Simbora então para o primeiro sorteio principal deste domingão. Boa sorte para você, colaborador do Hospital do Câncer, no Bom Domingo, 19. Marque o 19. Por que eu disse divertir? Porque aí você já paga suas contas de começo de ano e já começa mais aliviado, né? Número 16, 16. De qualquer forma, você com a conta bancária recheada, você se diverte, né? 46, Marque o 46, vai. Só de pagar os boletos já é uma alegria, né? Número 8 agora para você, número 8. Já vai poder colocar a cabeça tranquilinha no travesseiro e dormir sossegado, né? 60, Marque o 60, vai. Então vamos, porque o primeiro prêmio são 5 mil reais, número 2 chegou agora, 2. Olha, esse programa é feito com muito carinho para você, colaborador do Hospital do Câncer. Obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio, pela sua colaboração. Número 5, Marque o 5. E que audiência, estamos ao vivo aí pela TV Alterosa, pela Rede Mais, pelo Facebook, pelo YouTube. Número 39, 39. Olha, nós preparamos um VT muito bacana, um VT muito bonito com a nossa premiação para o próximo domingo. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente mostra para você, viu? 21, Marque o 21. Obrigada pela sua companhia nessa manhã gostosa de domingo, número 10, 10. Olha, e é uma premiação maravilhosa para a gente começar muito bem aí o mês de fevereiro, hein? Número 38, Marque o 38. Posto Maloca em Olímpio, Noronha, loja da Sueli e Jesuânia. Número 33 chegou, 33. Nessa semana tivemos mais uma vez uma arrecadação maravilhosa para o Hospital do Câncer. E eu estou aqui todos os domingos para agradecer você, nosso parceiro. Obrigado pela força, viu? Número 17, é o 17. Vai anotando aí, são 5 mil reais para você nesse começo de ano. O número 27 chegou, o 27. Eu fico tão feliz, fico até emocionado de saber que tem tanta gente boa, tanta gente do coração bom aqui na região sul-mineira ajudando o hospital. Obrigado mesmo, viu, turma? Número 1, Marque o 1. E muitas famílias também aí sendo ajudadas. Hoje você confere histórias maravilhosas aqui. Número 30, 30. Olha, hoje eu posso dizer com propriedade que é um dos programas mais emocionantes que a gente já apresentou até hoje. As matérias estão maravilhosas, você não pode perder nem um segundo. Número 49, ó, 49. Não desgruda os olhinhos da TV, do seu computador, do seu celular. Fica com a gente aí até as 11 da manhã, número 14, 14. Afinal de contas, nós estamos aqui para mudar a sua vida, para levar muita alegria e felicidade para você. Número 9, Marque o 9. Alô, Cantinho Mineiro e Recicla Chique em Lambari. Bom dia, número 55, 55. Super Minas Cup, esse aqui é o programa da alegria, o programa da felicidade. Número 29, Marque o 29. Bom dia, Aline, revendedora em Lambari, para aniversário amanhã, segunda-feira. Parabéns, número 57 e 57. Eu posso te garantir que todas as vezes que você ligar a sua TV e estiver passando o programa do Super Minas Cup, você nunca vai ver uma notícia triste aqui com a gente. Número 32, Marque o 32. Aqui é a sua felicidade. E as histórias tristes acabam com finais felizes. Número 23, 23. Todas as histórias com o Super Minas Cup acabam em final feliz, sem dúvida nenhuma. Número 40, Marque o 40. Alô, Alterosa, Carlão, Conveniência, Serra Negra e Bar do Luiz. Já, já você confere uma matéria com o Carlão, em número 58, 58. Estive lá na cidade de Alterosa, entregando um lindo Corolla de 75 mil reais, muita alegria, muita emoção. Daqui a pouquinho não perca, 45, Marque o 45. Bom dia, você que é de Areado, Merceria da Selma, variedades da Tia Aninha e Padaria Doce Vida, número 25 agora, 25. Olá, desde para a Eliane e também a Dona Sônia, do Picolé em Monte Belo, Bar do Demetrio e Muzambinho. Bom dia, 51, Marque o 51. Alpinópolis, Eduardo Ais, Jandira Ventania e também o Alaor, 53, é o número para você marcar, 53. Lembrando que todas as pessoas que a gente manda abraço aqui, todos os pontos comerciais que a gente manda abraço, você encontra o Super Minas Cup, são pontos de colaboração do Hospital do Câncer. Então, corre e adquira já o seu, viu? Número 12, é o 12. Alô, Carmo do Rio Claro, Lana Cardoso e Antônio Lázaro, número 20, 20. Aliás, eu queria pedir para você dar uma atenção especial aos pontos de venda do Super Minas Cup, né? Se você tiver que comprar um pãozinho, vai na padaria que tem o Super Minas Cup, só tem gente boa lá, eu tenho certeza. Número 11, Marque o 11. Conceição da Aparecida tem o Mercado São Paulo, padaria do Ivan e Bar do Nildo, 59 é o número para você agora, 59. Vai comprar aquela carninha para fazer aquele churrasquinho, vai no açougue que tem o Super Minas Cup, tenho certeza que você vai comprar uma carninha de excelente qualidade por um bom preço, hein? Isso aí, Rodrigo, 34 números chamados até agora e dois títulos na expectativa, valendo 5 mil reais. Olha lá, a Brenda já está sorteando mais um número para você, agora temos o número 43, é o 43, Camila. Chegou o 43 e agora temos quatro pessoas por um número. Sim, olha, o primeiro sorteio principal deste domingão, valendo 5 mil reais, é hora de marcar o 42 agora, número 42. Com o 42 são 10 famílias aguardando. Olha, sabe o que eu falo para você da preferência para os pontos comerciais que tem Super Minas Cup? Porque ali só tem gente boa, é a turma da corrente do bem, viu? Número 3, Marque o 3. Número 3, agora temos 24 títulos aguardando. Quem será que leva 5 mil reais para casa? Está chegando o 47 agora, é hora de marcar o 47. 47, marcou, anotou dois contemplados. Ai, já coração, vamos conhecer essa turma aí que começa muito bem o domingo. Está aí, ó, Mário Justo de Sapucaí, Miri, adquiriu com a morena da sorte em Paraisópolis. Título de número 97.452. Tem mais um pedacinho desse prêmio, é para Poços de Caldas, número 322.347. É Matusalém, certo? Matusalém, do bairro Santa Rita, de Poços de Caldas, e adquiriu com a Paloma. Parabéns, 2.500 reais para cada contemplado nesse primeiro sorteio principal de hoje. É isso, olha, domingo passado tivemos contemplados em Conceição das Pedras e também Pouso Alegre. Sabe quem foi lá entrevistar e conversar com os nossos contemplados? A nossa musa, Camila Mendes. Sim, sim. Um bate-papo muito bacana, né? Um bate-papo bacana pela primeira vez em Conceição das Pedras, que você confere com a gente agora. Dá uma olhada. Primeiro prêmio, 5 mil reais, dois contemplados. E pela primeira vez eu estou aqui em Conceição das Pedras, com ele, o nosso contemplado José Roberto. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Deu uma alegria no coração. Começou 2020 bem. Começou com o pé direito. Começou com o pé direito. O que você vai fazer com 2.500 reais? Eu quero saber, chegando agora nesse mês de janeiro, quais são os seus planos? As contas de começo de ano, né? Não passe de mágica. O José já está aqui com o seu cheque na mão. 2.500 reais. Tá na hora de pagar as continhas de janeiro, né, José? Isso aí. Que bom. Bar e Mercearia Santa Rita de Cássia. Foi aqui que o José adquiriu o Super Minascap e se deu bem. Venham comprar aqui, né? No Bar e Mercearia, que a sorte tá aqui agora. De Conceição das Pedras, diretamente para Pouso Alegre. Conheceu o Luciano, que tá dividindo esse prêmio. Oi, olha só. Pegando o nosso contemplado, saindo do banho, invadimos a sua casa. Tem que dar um abraço aqui. Ei, que coisa boa. Ficou cheirosão pra aparecer na televisão. Trabalhei a noite toda, né? Tô aí. Ei, trabalhei a noite toda? A noite toda. Você trabalha com o quê? Sou motorista de ônibus. Eu mexer na casa, né? Terminar minha casa. Ano passado saiu 46 prêmios aqui num ano e esse ano a meta é entregar 70 prêmios. Tem mais um membro agora nessa família aqui. Ih, ele tá sempre vendendo ali perto da Havaianas, perto da Clara. Encontrou com ele, pode comprar aqui a carteira do Menino da Sorte também. É só ajudar, né? Comprar, porque uma hora chega. Eu já comprei de novo, já comprei mais um hoje. Você viu só, né? A gente tava na porta do banheiro da casa do nosso contemplado. Pegamos ele saindo do banho, que é pra não ter erro. Parabéns, viu, aos dois contemplados aí. Foi muito legal conhecer aí essas duas histórias. Olha, agora, para tudo que você tá fazendo, nós iremos mostrar pra você a nossa premiação para o próximo domingo. A gente tem um VT muito bacana aqui, muito bonito, pra você aí estar sempre colaborando com o Hospital do Câncer. Então, não perca tempo, mas antes da gente rodar o nosso VT aqui, eu quero pedir a sua atenção pra você pegar o seu celular aí. Baixe o aplicativo do Super Minas agora. Agora, você pode adquirir o nosso título para o próximo domingo, agora aí na comodidade da sua casa, na comodidade do seu sofá. É muito simples, é muito fácil. É só você entrar aí na Google Play, procurar Super Minas Cup, pronto. Você vai conseguir baixar o nosso aplicativo aí, vai adquirir o seu título e também vai colaborar com o Hospital do Câncer. Agora, prepare-se. Dá uma olhada aí na premiação do próximo domingo. Roda, vai! Fevereiro chegou no Super Minas Cup! E dia 2, um T-Cross espera por você no quinto prêmio. É um T-Cross lindão e esse carrão pode ser seu no quinto prêmio. Ainda tem 5 mil Honda Pop, Honda Start, Jeep Renegade e 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. O Super Minas Cup tá barato demais, só 10 reais e você ajuda o Hospital do Câncer. Compre no ponto de vendas no site ou baixe o nosso aplicativo. Super Minas Cup, esse realiza o seu sonho. Olha só, 10 reais tem o T-Cross, tem Jeep Renegade e muito mais. Mas é no próximo domingo que pela primeira vez esse automóvel aqui nos nossos prêmios. Novidade na premiação do Super Minas Cup. Tudo preparado sempre com muito carinho, sabe pra quem? Pra você, colaborador do Hospital do Câncer que tá na corrente do bem do Super Minas. Inclusive agora tem mais um prêmio de dinheiro, né? 6 mil agora, né? São 6 mil reais pra você, é o segundo sorteio no ar. Agora tem 6 mil reais no segundo prêmio de hoje. Opa! Vamos lá então, 6 mil reais te ajuda nesse começo de ano, por favor. Isa, pode ligar o nosso globo, mistura tudo, chacoalha bem, porque tem gente em casa querendo marcar, hein? Bora começar o primeiro número, é o 24 pra você, 24. Tá todo mundo mudando de vida, só falta você adquirir o Super Minas Cup. Mais um número chegando, atenção, na hora de marcar o 57 agora. Número 57. Olha aqui em cima, ó, arroba Super Minas Cup, é o nosso Instagram. Número 17, 17. Olha lá, um abraço pra turma do mercado, Corrê em Juruá e a Barra da Esmeralda em São Pedro da União. Bom dia pessoal, 23, marque o 23. Vamos lá, tem mais um número chegando, é o segundo sorteio pra você, é o 53 agora, 53. Camila Lima, Papelaria da Mauri, Banca Avenida em Guaxupé, um beijo pra essa turma maravilhosa em Guaxupé, o pessoal colabora de montão. Abraço gente, 50, marque o 50. Bom dia, bom domingo pra você, pra toda a sua família, chegou agora o número 28, 28. Sandrinho do Celular em Confidentes, o Márcio Padeira em Jacutinga, bom dia. Abraço também pro Marcelo e a Pastelaria do Tato em Monticião, hora de marcar o 51, pessoal. Marque o 51. Tales, Loja Mandala e Tabacaria, Tchutchuca em São José da Barra, 45, chegou o 45. Tchutchuca, mais um número chegando, atenção, segura aí. Simbora o 41 agora, no segundo sorteio principal de hoje. Bom Jesus da Penha, Neide, Chopperia 3R e Salão Vitória, número 99. Só acho que eu sirvo pra ser cantor de funk, Tchutchuca, vem aqui com o Rodrigo, ó. Número 1, Marque o 1, vai. Pra ser cantor de funk, não precisa nem saber cantar, então você já tem, já tem um quesito aí, ó. Número 12, 12. É isso aí, um grande abraço a todos os funkeiros acompanhando o Super Minas aí. Bom dia, gente. Mais um número chegando, é o 36 agora, Marque o 36, vai. É só ter gingado, é só ter gingado no batidão aí, número 15, 15. Fernando Aiplasti, pessoal de Bueno Grandão, bom dia. Marcelene também no estúdio, La Linda em Guaranésia, bom dia pessoal. Número 48, pode marcar o 48 aí. Segundo prêmio, são 6 mil reais. Atenção, premiação em dinheiro hoje, número 19, 19. Um abraço pra Loja do Marcial em Santa Cruz da Prata, Bar do Ronaldo e Zara Papelaria em Cambuquira também. Bom dia pessoal, 18, é o 18. Bonificadora Central em Munhoz e Bar do Davi em Toledo, número 29, 29. Um abraço também pro Bar do Ronaldo e Zara Papelaria em Cambuquira, Raíssa e Rayana no Calçadão 18 em Três Corações, bom dia. 31, pode marcar o 31. Alô meninas de Três Corações, estivemos juntos aí, juntas essa semana, você confere a matéria daqui a pouquinho. Número 14, 14. Olha lá em Três Corações com a gente também, a Vanessa e a Valquíria na Tenda da Sorte. Opa! Beijo meninas, número 27, pode marcar o 27. Um beijo pra toda essa equipe, as famosas Geraldetes, né? É. Geraldetes de Três Corações, número 59, 59. Inclusive falaram essa semana que a gente tá fazendo falta na carreata lá, viu? Opa! Beijo, logo, logo a gente aparece por aí, Três Corações, bom dia. Número 7, marquinha o 7. Alô, Mercadinho Dantas e Mercado do Tiburcho em Cambuí. Opa! Número 25 pra você, 25. Everaldo, nosso revendedor em São Tomé das Letras. Alô, São Tomé, bom dia. Número 8, marque o 8. Mecânica JR, Bar do Fofão e Itapeva. Número 40 agora, 40. Olha, em Campestre, eu quero mandar um abraço pro Rogério Motossom, pessoal do Bar do Chumbinho, também a padaria Arte e Sabor. Bom dia, viu, gente? Número 42, pode marcar o 42. Elias, ele que é revendedor em Arceburgo e a Zenaide e o Ponte do Pão em Extrema. Número 26, 26. Olha, eu quero mandar um grande abraço também pro Alex na cidade de Pozo Alegre. O Alex da Mega Automóveis. Alô, Alex, bom dia. Número 33, é o 33. O Alex que é um grande colaborador do Hospital do Câncer, viu? Alex, obrigado pela sua força, viu, rapaz? Que Deus te abençoe sempre, tá bom, garoto? Número 37, número 37. Continue sempre sendo essa pessoa aí de bom coração que você é, viu? E olha, se tiver querendo comprar um carro por um precinho bem bacana, dá uma passadinha aí no Alex, tá bom? Perde não. Número 3, agora você anota aí. 3 chegou, é o segundo sorteio. São 6 mil reais. Agora chegou o 2, ó. Número 2. Exatamente. Vamos seguindo por aqui, então, com o segundo sorteio principal deste domingão. Mais um número, o 4 na tela. Marque o 4. Alô, Corrego, Bom Jesus, Padaria Mineira, Empório da Roça. A mesa auditora chegou. Bora pra mesa auditora. Pessoal está nos chamando. Camila, 34 números chamados. Já temos duas pessoas esperando apenas um número pra levar 6 mil reais. São duas famílias aí na expectativa, né? Chegou agora o 39, número 39. 35 números chamados, 4 pessoas aguardam o número. Valendo 6 mil reais. Atenção você, 47 está na área, 47. Valendo 6 mil reais, 7 pessoas por apenas um número, Camila. Puxa, mais um número, Isa. Atenção é o 46, agora 46. Mais um número chegando com o 46. Agora são 19 pessoas por um número. Quem será que leva 6 mil reais nesse domingão, hein? Atenção, número 35, 35. Valendo 6 mil reais. 38 números chamados. Um contemplado. Um contemplado levando pra casa 6 mil reais. É de Varginha. Número 90 mil, 777. É Flávia mesmo, editora. Flávia. Hã? Flávia, o sobrenome não dá pra entender. Ela é de Varginha, do Parque Ileana. E adquiriu com o Sérgio. Henrique. Sérgio Henrique. Parabéns, Flávia. Parabéns, Varginha. Parabéns, Sérgio. Ponto de venda, pé quente. Começando muito bem o Domingão. Colaborando com o Hospital do Câncer e levando pra casa 6 mil reais. Parabéns a você, tá bom? E por falar em contemplado, agora a gente vai pra Três Corações, né? Três Corações tem contemplado aí, ó. Tem muita animação também. Confere com a gente. Alô, TC. Se liga aí. Vai. Três Corações, segundo prêmio. Tem uma moto vindo pra cidade, né, gente? Tá nação do consultório, vai de novo. Três Corações, segundo prêmio. Tem moto vindo pra cá. É a Edna. Parabéns pra mim. Que coisa boa, Edna. Uma moto no valor de 6 mil reais, correto? Correto. Vai andar de moto, vai ser motoqueiro em Três Corações ou vai pegar o dinheiro? Não, vou pegar o dindinho. E o que você vai fazer com esse dindinho? Porque são 6 mil reais. Vou viajar no carnaval o mês que vem, hein? Vai. Olha que coisa boa. Vai se amar, vai se divertir, vai dançar muito com esse prêmio. Aproveitar muito. Já tem destino? Curitiba. Toda semana que eu compro, eu confiro. Só que como eu esqueci a cartela na clínica, eu falei assim, ah, hoje eu não vou conferir não. Mas se eu ganhar, com certeza eles vão me ligar. E não deu outra. Todos os desafios, eu tô aqui amolando ela e ela compra. É só procurar. Eu tô por aí, pelas cidades, andando aí, por aí, procurando meus fregueses fiéis. E vamos lá, que nós vamos dar mais premiada. Tem que acreditar e persistir, que uma hora o prêmio vem. Ai, gente, tô muito feliz. Foi um dinheiro que veio na hora boa, na hora certa. Se ela vai pra esse carnaval, vai gastar esse dinheiro, já vamos entrar no clima de carnaval? O que vocês acham? Vamos dançar! É o carnaval do Super Minascapes que chegou antecipado, né? Com certeza. Vamos aproveitar. Só folia. Boa, só folia. O carnaval já chegou antecipado pra essa contemplada. Vai gastar, vai se divertir. E parabéns, você merece, por estar sempre colaborando com o Hospital do Câncer. Viu, Edna? O mais gostoso é você ver o sorrisão, assim, no rosto das pessoas. Muita alegria. Você sente alegria no coração delas, né? Que coisa boa. Que animação, que turma. Parabéns por colaborar com o Hospital do Câncer. Olha, e pra você antecipar seu carnaval aí, adquira o Super Minascapes agora aí, pelo nosso aplicativo. Domingo que vem tem um T-Cross esperando por você no quinto prêmio. Vem mudar de vida, fazendo bem. E por falar em mudar de vida... Agora tem o terceiro prêmio pra você. São sete mil reais. Bora. É hora do terceiro sorteio. Sete mil reais agora. No nosso Globo, a Brenda. Pode acionar os números aí, Brenda. Simbora, então, para o terceiro sorteio principal deste domingão. Tem sete mil reais pra você agora. E coisa boa. Número sete, olha aí. Começamos muito bem com o sete. Um prêmio de sete. Sabe o que isso significa? Que o sete tá saindo, falando o sete, sai o sete, é isso? Significa nada. Mais um número agora, fala aí. Vinte e oito agora pra você, número vinte e oito. Isso é só pra chamar a sua atenção, pra você colaborar também com o Hospital do Câncer. Não é número vinte e dois, é o vinte e dois agora? Terceiro prêmio pra você, coloca... Ok, Isa, Brenda, por favor. Isso, coloca aqui pra gente, diretor. São sete mil reais, hein? Número cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Sete mil pra você, é o terceiro sorteio principal neste domingão. Cadê a tarja do prêmio aí? Número trinta e sete. Marque o trinta e sete e vai. Vamos lá, vamos lá. Atenção, você que tá conferindo aí, número trinta e seis. Aí, olha, o Michael tá tentando falar com a gente aqui, mas é a segunda vez que ele tenta falar e eu não consegui compreender. Cinquenta e sete agora. Número cinquenta e sete. Marque o cinquenta e sete e vai. Ok, diretor, vamos lá, então. Número dezoito, dezoito. É isso aí, valendo sete mil reais no Globo Aprenda, trazendo mais um número pra você. Marque o quarenta e nove, ó, quarenta e nove. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que tá com a família, você que tá com a sua torcida, ó, pensamento positivo. Número cinquenta, cinquenta. Um grande abraço pra você, colaborador do Hospital do Câncer, que Deus abençoe você sempre, tá bom? Número nove, marque o nove. Como eu disse, mente firme, alma limpa e pensamento positivo sempre, hein? Número trinta e quatro, trinta e quatro. Aquele abraço pra você que tá sempre acompanhando o Super Minas, número oito, é o zero oito agora. Alô, Alex, Diogo e padaria do Poca, hein? Estiva, número cinquenta e oito, chegou o cinquenta e oito. Eu quero mandar um beijo pra Cida, pro Rodrigo Santos e pro nosso querido Luquinha, que completou mais um ano de vida essa semana. Beijo, Luquinha, Deus te abençoe e um beijo pra Duda também, essa família linda. Aquele abraço, gente, bom domingo, onze, marque o onze. Parabéns, família, muita luz na vida de vocês, viu? Número quarenta e oito, quarenta e oito. Ainda ontem estivemos lá na casa dele com o nosso querido Luquinhas. Um prazer enorme estar junto com essa turma, viu, gente? Deus abençoe sempre vocês. Número dezesseis, marque o dezesseis. Vamos lá, por falar em aniversariante, ontem foi aniversário dela, a Cida Furacão, mãe da Bane. Começa, número trinta e cinco, trinta e cinco. E hoje estaremos junto com ela, comemorando mais um ano de vida. Número um, um. Quando a Cida chega, o pessoal canta aquela música. O furacão chegou. Número vinte, marque o vinte e vai. Oi, Cida, bom dia. Um beijo também pro Adriano, da Peixaria Pantanal, o melhor peixe da cidade. Não tô puxando o saco, é verdade. Número dez, dez. A Brenda concorda, né, Brenda? É o melhor peixe da cidade, não é, Pantanal? Aí. Aí, número cinquenta e três, é o cinquenta e três. Vamos lá, então, mais um número chegando. Como é que faz com essa turma que adora um sushi, né, adora um ceviche, ô, viva. Número quarenta agora pra você, quarenta. Aquele abraço pra você que tá sempre acompanhando o Super Minas, que, aliás, é muito saudável consumir peixe, não é? Sim. Sem dúvida nenhuma, tem ômega três, você combate o mau colesterol. Então, consuma mais peixes, hein, número cinquenta e nove. É o cinquenta e nove. Falou o doutor Rodrigo. Não é o colesterol que vem do mar da oceana profunda. Número três. É isso aí, tá chegando mais o número cinco, ó, é o terceiro sorteio principal, vale sete mil pra você. Número cinquenta e um, vá que o cinquenta e um. Vamos lá pra Caxambu agora, deixa eu mandar um beijo pro Marcos, seu vendedor, e pro Ariovaldo Taxista. Número dois, dois. Tá todo mundo comprando o Super Minas, tá todo mundo ganhando, tá todo mundo mudando de vida, só falta você, pense nisso. Número quinze, marque o quinze. Alô, Cruzilha, Tereza do Bar, padaria do Ayrton e Bar do Adriano. Número cinquenta e cinco, cinquenta e cinco. Quero mandar um beijo pra padaria que serve o melhor café de toda a região sul-mineira, panificadora floresta. Um beijo pra todo mundo aí, gente. Aquele abraço pra você que tá aí acompanhando o Super Minas nesse domingão. Bom dia, número vinte e quatro, é o vinte e quatro. Monte Santo de Minas, a Neide Revendedora e o Mercado Luiz Garcia em Guaranésia. Sessenta é o número agora, sessenta. Sabe que você pode adquirir o seu Super Minas e conferir ele lá na panificadora floresta? Eles colocam a TV lá passando o nosso sorteio. Grande abraço pra todo mundo que tá tomando café aí. Bom dia, pessoal. Número quatro, marque o quatro. Então toma o seu cafezinho aí e vai pensando no seu prêmio, hein? Olha só, terceiro sorteio, sete mil reais, trinta e dois números chamados, uma família na expectativa. Olha, você conferiu aí na tela, né? Já temos um título esperando apenas um número pra ganhar sete mil reais. É o trinta e nove agora. Pode marcar o trinta e nove. Trinta e nove. A atenção marcou, parou. Não, é isso? Já temos um contemplado. Parabéns. Olha, ele que ficou aguardando esse último número. Acabou levando pra casa sete mil reais. É da cidade de Pouso Alegre. Estamos falando de Alex Paula. Lá, ele adquiriu o Super Minas com ele. Alisson Roberto, o menino da sorte. Será que é o Alex na Mega Veículos? Coisa boa, será? Tomara, sabe quantos títulos ele comprou essa semana? Setenta títulos, rapaz. É isso aí. Um grande abraço pra turma de Pouso Alegre. Alô, Alex. Alô, Alisson. Parabéns a vocês. Mais uma vez essa cidade abençoada levando mais um prêmio no Super Minas. Eu estive lá semana passada também. E eu quero chamar a atenção, a sua atenção agora, pra uma entrega de prêmios muito especial, muito emocionante, que eu fiz aqui na cidade de Varginha. Uma história bonita, uma história de fé. E você confere agora com a gente. Terceiro prêmio na cidade de Varginha. E que alegria estar aqui com essa família, nessa casa, entregando esse prêmio, viu, João? Obrigado. Pra mim foi muito surpreso isso aí. Eu com 56 anos de idade, eu nunca tinha um prêmio desse. O João trabalha muitos anos no zoológico da cidade de Varginha, certo? Certo. Quanto tempo? Vou pra 28 anos. O que você vai querer? Você vai querer dar uma renovada dos móveis aqui, ou você vai preferir o dinheiro? Olha, pra ser sincero, eu prefiro o dinheiro. Porque você pode ver, minha esposa aqui, ela é cadeirante, né? Preciso comprar uma cadeira de roda pra ela e investir um pouquinho nela. Porque isso aqui é o amor da minha vida. Isso aqui, enquanto eu tiver vida, o que eu ganhando, assim, eu vou investindo nela. E a primeira coisa que você pensou foi dar um conforto maior pra ela agora com esses 10 mil reais? Com certeza. A primeira coisa que eu vou fazer é comprar a cadeira de roda dela. Cuidar dela, medicamento, fralda, essas coisas que eu gasto é muito grande, né? E eu tô com uma pequena dívida também, que não é muito grande, mas é uma dívida, né? Então, esses 10 mil reais aí vai dar pra mim poder livrar disso. No dia 22 de agosto de 2018, ela sofreu um AVC. E ela ficou durante três meses internada, né? Toda incubada, tudo. Passei por um processo muito difícil na minha vida. Na verdade, eu só pensava na minha esposa, né? Como é que eu ia fazer? Eu sem dinheiro, sem nada, né? E chegou esses 10 mil reais, então, quer dizer, pra mim vai ser muito importante. Você não perdeu a esperança em nenhum momento? Não perdi a esperança e daqui pra frente é só alegria, né? Continuo comprando, quem sabe, né? Vem mais prêmio por aí, né? Primeiro prêmio que você vende, Anderson? É. Ficou feliz? Muito. Você viu que bacana a história do nosso contemplado? Ficou feliz de contribuir com isso também? Fiquei muito. Com aquela família, fiquei. Bem, galera, comprar com o Anderson do Maiolino da Rodoviária. E a Regina também tá feliz, né, Regina? E um milhão de reais? O João deu por si. É pra mim? Eu cheguei aqui, gente, e ela falou, o João ganhou um milhão de reais, não foi isso? Que que é isso aqui, meu Deus? Que que é isso? Que história linda, linda, linda. Parabéns, João. Parabéns, Regina. Você viu só que bonito? Vai comprar uma cadeira de rodas nova pra ela. Ele que cuida muito. Ele se dedica totalmente à esposa. E tá ganhando aí um prêmio de dez mil reais. Parabéns, João. Você merece. São histórias assim que nos fazem acreditar que dias melhores sempre virão, né, Camila? Com certeza. Nunca perca a fé, hein? É isso aí. Bora, então, pro nosso quarto sorteio desse domingão. E a gente já traz pra você o quarto prêmio. Não, agora vamos, então, mostrar. Primeiro. Vamos mostrar a premiação do domingo que vem, porque tem T-Cross. Para tudo, calma. Tem Jeep Renegade. Calma. Tá bom demais, viu? É, exatamente. Pela primeira vez na premiação do Super Minas Cup, a gente traz pra você um T-Cross zero quilômetro. Eu tenho certeza que ele vai ficar bonitão aí na sua garagem. Dá uma olhada. Fevereiro chegou no Super Minas Cup. E dia dois, um T-Cross espera por você no quinto prêmio. É um T-Cross lindão e esse carrão pode ser seu no quinto prêmio. Ainda tem cinco mil, Honda Pop, Honda Start, Jeep Renegade e vinte prêmios de mil reais no Gira Minas. O Super Minas Cup tá barato demais, só dez reais. E você ajuda o hospital do câncer. Compre no ponto de vendas no site ou baixe o nosso aplicativo. Super Minas Cup, esse realiza o seu sonho. Atenção, atenção, é o carro do momento pra você. Domingo que vem, apenas dez reais. É isso aí, o pessoal tava rindo aqui porque, né, falam que eu apavoro e a Camila tenta consertar. Aquele abraço pra todo mundo. O que não pode acontecer é você apavorar aí nesse exato momento. Pegue o seu celular com muita calma, entre aí na Google Play e adquira o aplicativo do Super Minas Cup. É muito fácil e custa muito pouco pra você mudar de vida fazendo bem. Adquira o nosso título para o próximo domingo, hein. E agora vamos nessa. É o quarto sorteio pra você, Fiat Mobi, na área. Bora. Um Fiat Mobi chegando agora no quarto prêmio deste domingo. É um carro, um carro pra você já estrear aí esse ano com a garagem e com o carrinho novo, hein. Vamos lá, Isa, por favor, pode ligar o nosso Globo. Você que tá querendo trocar de carro, você que tá querendo pegar o dinheiro aí pra realizar os seus sonhos. Boa sorte, tá começando o número 27 pra você, 27. Tá valendo um lindo Fiat Mobi, agora no valor de 32 mil reais, hein. Número 22, pode no Acal 22 aí. Eu quero conhecer você essa semana, eu quero conhecer a sua história. Vamos lá, número 50, 50. Olha, daqui a pouquinho uma entrega de prêmio maravilhosa na cidade de Alterosa também, viu. Número 10, marque o 10. Eu disse que hoje estava emocionante, viu, que lindo, que linda a história do João aqui de Varginha. Número 31, 31. E tem mais emoção. Calma aí, aguenta, coração. Isso aí foi só o começo, você não perde por esperar. Número 36, marque o 36. Quarto sorteio, Fiat Mobi. Número 12, 12. É isso aí, um grande abraço pra você que tá sempre aí adquirindo o Super Minas e colaborando com o Hospital do Câncer. Obrigado pela sua força, tá? Número 15, pode marcar o 15. É, Gislaine, ela é revendedora em Itamogi, marrom em loja Jota, em Camando Caia. Número 41 agora, 41. Olha, abraço pro Guilherme, o pessoal da Casa de Frango e Santo Pastel em Andradas. Alô, Andradas, bom dia. Número 42, é o 42. Alô, revistaria do Juninho, em Cristina, Bianca e Vanessa em São Lourenço. Número 6, 6. Catinho e Quequinha do Autoposto São Cristóvão em Andradas também. Um abraço, pessoal. 25, é o número 25. Alô, Nathalie, Casa de Rações em Carmo de Minas, bom dia. Número 7 chegou, 7. Olha, e não tem como falar de Andradas e não falar do Colbeck, o pessoal do JF Veículos. Bom dia, pessoal. Número 39, ó, 39. Alô, Campo Belo, panificadora Sabor de Mel, número 13, 13. Tá querendo comprar um veículo por um excelente preço também, um veículo de excelente qualidade? Visite aí, jfveículos.com.br, tá bom? Número 47, ó, 47. Alô, Júlio de Aguanil, agora ele faz parte da família Super Minascapa e fica perto do Cicobi, na pracinha. Um beijo pra você, seja bem-vindo. Número 26, 26. Em Pório Ouro Minas, Adriana e também a Eliane da Loja Alto Astral em Cabo Verde. Alô, Cabo Verde, bom dia. 19, marque o 19. Alô, Campo Belo, Wilson. Alô, Grace Mar. Ela que fica agora na esquina da empada. Beijo pra você, Grace, número 34, 34. É isso aí, simbora. Mais um número chegando, sendo sorteado pela Isa. Agora é hora de marcar o 2, marque o 2. Mais um número chegando. Alô, você que tá conectado com a gente, tá no Facebook, tá no YouTube, bom dia, número 1, 1. Dona Magali, Beatriz e Peg Pag do Rovilso em Botelhos, bom dia, pessoal. Atenção, marque o 14, número 14. Vamos lá, qual número você precisa? Como é que tá aí? Tá indo bem? Número 30, 30. Padaria Pão de Ouro, Minas Shopping, Farmácia Dia Lima, em Bandeira do Sul. Um abraço, pessoal. Número 11, todo mundo marcando o 11. Alexandre, Rafael e Rosinha em Campo Belo, número 49, 49. Banca da Leandra, 1 e 2, em Poços de Caldas. Beijo, abraço pra turma da Banca Terminal, Vanessa Prata e Banca da Rio. Tá bom, domingo. Número 46, pode marcar o 46. A lotereza do São Geraldo, ela que tá lá em Pouso Alegre. E atenção, número chegando, 55, 55. Ainda em Poços de Caldas também, o pessoal da Banca Marechal e Casa de Jogos, Pimba e Master Sorte. Bom dia, número 24, é o 24. Alô, João do Algodão e Rodrigo Pio, em Pouso Alegre. Chegou pra você agora o 38, 38. Ora, domingo que vem, pela primeira vez no Super Minas, um T-Cross espera por você. Um T-Cross. Vem mudar de vida e levar esse super carrão pra casa. Marque o 29 agora, número 29. Que carrão, hein? Por apenas 10 reais. Começamos bem o mês de fevereiro. Número 28, 28. Lembrando que ainda essa semana eu, mais Camila, estaremos rodando aí o Sul de Minas, entregando os nossos prêmios, né, Camila? E visitando os nossos contemplados. Número 58, Marque 58. Pode mandar o seu abono. Alô, depois eu mando a mesa. Pouso Alegre, Débora e Ana Carolina do Açougue, Frederico. Beijo. Olha, pera aí, meninas, segura esse número aí. Calma. Número, é... Já foram 32 números chamados, Camila. Agora temos uma pessoa esperando apenas um número em casa. Vamos chamar aí o número 16 também. Vamos conferir o que acontece aqui com o número 16. Ainda temos uma pessoa por um número, viu, Camila? Então vamos lá. Olha, o quarto sorteio, Fiat Mod, agora. Isa, libera mais um número pra gente. Atenção, atenção. Qual será? É o 43. Tá aqui, 43. Agora temos duas pessoas esperando apenas um número, Camila. Duas famílias aguardando. Alô, alô, Sul de Minas. Atenção, chegou o 4. Número 4. Alô, você colaborador do Hospital do Câncer. Prepare-se, 35 números chamados. Um contemplado. Aê, o contemplado levando um Fiat Mod. Uhul. Atenção, número 39.785 é a Andréa Pereira. Ela é de São Gonçalo do Sapucaí e adquiriu na banca Marlier. É isso? Isso, sim. Parabéns, São Gonçalo do Sapucaí. Parabéns, Andréa. Levando aí um Fiat Mod. Será que ela tá assistindo? Se estiver assistindo, comemora aí, porque o carro é todinho seu. É isso aí. Olha, semana passada nós tivemos um contemplado no quarto prêmio na cidade de Alterosa. Sabe o que ele ganhou? Um lindo Corolla. Ficou feliz da vida. Se emocionou. Eu fui até lá conversar com ele. Conversei com o Carlão também, que foi onde ele comprou o título. Você vai conferir esse bate-papo agora. Muita alegria e emoção na sua tela. Dá uma olhada. Quarto prêmio, a cidade é Alterosa. Tá aqui, ó. Um lindo Toyota Corolla no valor de 75 mil reais. Sabe quem ganhou? Aqui do meu lado. Cadê o sorrisão? Aê, João, hein? Esse aqui é o João Carlos da Silva. Pensa bem, a gente não tem quase nada acordar com a ponta gorda, né? É. Quando eu casei faz 30 anos, eu não tinha nada. Hoje, dessa vez, eu tenho um pedacinho de terra. Tenho um carrinho muito simples, mas é o que eu tenho. E hoje, sentado num carro bom desse, então, não tem como não emocionar, né? Nunca tinha sentado num carro bom assim, não. E como é que é pra você saber que é a primeira vez que você senta num carro com conforto, com uma tecnologia dessa e saber que esse carro é bom? Há muita emoção, né? Alegria mesmo de... Nunca esperava isso, não. Por dentro, tá roendo de vontade de chorar, mas tem que ser firme. Aniversário aí quando você tem um presente desse tamanho, né? Eu não ganhei nenhum bolinho, agora ganhei um carrão. A perna tá tremendo. Ter o carro você já tem, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é seu. Você vai querer ficar com o carro ou você vai querer ficar com os 75 mil? Eu vou sair dele muito contente que eu tenha entrado nele. Agradecendo a Deus que vocês me dão a oportunidade de eu sentar nele. Mas vou pegar os 75 mil. Quero aproveitar cada centavo. E se um dia chegar perto de mim, o que você fez com o dinheiro? Eu tenho certeza que eu vou falar que se isso, que se isso, vocês vão ficar contente. Pula aí, Carlão! Opa! É três pulinhos. É o terceiro Corolla que você já traz aqui pra alterosa, Carlão. É, são seis carros. Três foi Corolla que eu trouxe. Dois UP e um Móbio. Com o Carlão já foram 38 prêmios aqui pra cidade, né, Carlão? 38 prêmios. Como é que é pra você saber que tá ganhando 75 mil reais salvando vidas lá no Hospital do Carro? Ah, isso aí eu acho que não tem preço, né? Isso eu vou levar pra vida. Vou levar. Pra vida, quando viram os netinhos, às vezes eu quero estar vivo pra contar pra eles. O que eu faço? O senhor vai contar. Tem muita história. E essa aqui vai ser uma das mais lindas, né? Saijão, pensa numa pessoa de coração bom. Esse prêmio é seu por merecimento, querido. Aproveite bastante. Obrigado por colaborar com o Hospital do Câncer. Valeu, hein? Bom demais. Parabéns, alterosa. E vamos lá, pra onde será que vai agora a nossa Fiat Toro? Chegou o prêmio mais esperado de hoje. Um Fiat Toro agora no quinto prêmio. Começa no Globo. A Brenda pode acionar os números aí, Brenda. Tá valendo uma linda Fiat Toro pra você. É o prêmio mais desejado e cobiçado da semana. Número 23, a 23. Olá, hein? Atenção. Expectativa total nesse prêmio, número 52, 52. Agora é a hora que o sul de Minas inteiro cruza os dedos pra levar esse prêmio pra casa. Número 13, marque o 13. A Conceição, que trabalha aqui na TV Alterosa, tá mandando um beijo pro Carlos Roberto Carvalho, lá no Canaã, número 34, 34. Solta o som, DJ. Conceição. Um beijo, 21, marque o 21, vai. Ela manda a beijo também pra Maria Conceição Garcia, na Vila Registrana, em Varginha. Aí. Número 40, 40. Abraço pro Vinícius, da Banca da Leandra, em Poços de Caldas, Banca do Schumacher, em Poços também. Julio e Marquinhos, do Big Sorte. Bom dia, número 8, Marquinhos 8. Alô, você que tá aí no Facebook, compartilha a nossa live, deixa o seu recadinho. Número 1, 1. Um abraço pro Matias Almeida, o careca da sorte em Itamonte. Ele completou mais um ano de vida, dia 25, agora. Parabéns, Matheus. Número 49, a 49. Alô, Evelyn. Ela é a neta da Morena da Sorte, lá em Três Corações. Um beijo também pra Patrícia, a filha da Morena, número 57, 57. Alessandro, Cristiano e Luciana, Lavine e Eric, na Mercearia Itaminas, em Itaiandu. Bom dia, número 43, Marquinhos 43. Quem será que vai andar de fia atitora essa semana, hein? Número 16, 16. Zé da Padoca, na Padaria Primora, em Passa 4. A Giane da GG Joias, em Candeias. Bom dia, número 29, ao 29. Fala no Instagram, arroba Camila Mendes TV, deixa o seu recadinho. Rodrigo Van Guarda, número 46, 46. Alexandro, da Relojoaria Ômega, em Candeias também. Abençoeira Eduardo Maia da Loja, Nossa Senhora do Carmo em Cristais. Bom dia, número 37, é o 37. Domingo que vem um T-Cross pra você, número 38, 38. Aliás, nós entramos nas brincadeiras das redes sociais também, né, Camila? Já curtiu nossa fotinha lá do LinkedIn, do Facebook, do Tinder, do Instagram? Vai lá, tá bom? Número 33, é o 33. Tá na minha página no Facebook, na página da Camila e tá na página do Super Minas também. Confere lá, hein? 47 agora pra você, 47. Não só no Facebook, mas no Instagram também. Vai lá, arroba Rodrigo Van Guarda e arroba Camila Mendes TV. 19, marca o 19. Marcelo de Pouso Alegre, disse que conheceu a gente lá em Pouso Alegre, mandando um beijo. Valeu, número 30, 30. Alô, Marcelão, Deus abençoe sempre, querido. Bom domingo, 45, marca o 45. Quem mais tá chegando? Atenção, atenção, você. Jaliana, um beijo pra você. Assistimos todos os domingos. Coisa boa, número 20, 20. Olha o Luciano da Papelaria, Ludilu, em Cana Verde. E o comandante também, o Guilherme Machado, em Campo Belo. Bom dia, 24, marca o 24. Galera de Poços de Caldas, aqui conectada com a gente. Número 44 agora, 44. Alô, comandante, ó. Aê, garoto. Mais um número chegando. É o 3 agora, marca o 3. Vamos lá, atenção, atenção. Tem Fiat Toro pra você, número 55. É isso aí, um grande abraço pra você que tá sempre acompanhando o Super Minas Capo e adquirindo o nosso título pra colaborar com o hospital, hein. Número 54, é o 54 agora. A Regiane Silveira mandou fotinho aqui do Super Minas Capo e tá lá conferindo. Número 56, 56. Tá todo mundo sempre acompanhando o Super Minas. Bom dia, é o 28 agora, número 28. É o quinto sorteio, o prêmio mais esperado desse domingo. 59, chegou o 59. Muito obrigado a você que adquire o Super Minas Capo, pensando sempre em fazer o bem e ajudar o próximo, hein. 12, marque o 12. Ai, 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 atenção, atenção. Suspense total, prêmio principal na área, número 14, 14. Olha, eu quero mandar um abraço também pra Mirela Naves, aqui na cidade de Varginha. Bom dia, número 42, chegando por aqui, é o 42. Bom dia, Michelle, tá aqui no Instagram. Abraços pra Cachoeira de Minas, número 51, 51. Um abraço pro Edivaldo na cidade de Pozo Alegre também. Bom dia, Edivaldo. Atenção, atenção, você de casa, 34 números chamados. E uma família na expectativa, tá valendo o Fiat Toro. Olha, sabe aquela hora que começa a dar aquele frio na barriga, começa a dar aquele suador? A hora é essa, hein. Número 6, marque o 6, vai. Número 6, conferindo, são 5 famílias por um número. É o quinto prêmio do Super Minas Capo, valendo uma linda Fiat Toro. Mais um número pra você, pode virar, Brenda, é o 50 agora. Marque o 50. Número 50. Atenção, você de casa, para tudo. Temos um contemplado, uma pessoa levando o Fiat Toro. Qual cidade será essa pessoa? Título de número, 130.787. Olha de onde é, é de Guaranésia. Estamos falando de João Garcia Filho. O pessoal pode me ajudar no ponto de venda, a loja da Cidinha, né? É isso mesmo, né? Alô Marquinho, aquele abraço pro pessoal da cidade de Guaranésia. Olha aí, que prêmio maravilhoso indo pra cidade, parabéns. No domingo passado, o prêmio principal foi dividido entre três contemplados. Você confere agora. Estamos chegando agora na cidade de Paraguaçu pra conversar com mais um contemplado no quinto prêmio do domingo passado. Aqui comigo a Marcinha, também a Marilda e o José Luiz. O José tá trazendo pra casa 30 mil reais. Eventualmente eu compro Minas Capo e pela existência da minha cunhada aqui, acabei comprando dela. Agora tem que comprar sempre, né? Dá pra fazer bastante coisa com 30 mil reais. É, bem utilizado dá, sim. Todas as vezes que você vier aqui à cidade de Paraguaçu, ou você aqui mesmo na cidade de Paraguaçu, quiser mudar de vida fazendo o bem e ajudar o Hospital do Câncer, procura a Marilda aqui, você vai comprar o Super Minas e vai mudar de vida com a gente. É, Rodrigo, aqui em Varginha também teve contemplado aqui, ó, Edgar Montovani. Ele não pôde comparecer e é por isso que eu estou aqui com a Bianca, que foi quem vendeu esse prêmio, né, Bianca? Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz ter vendido 30 mil. Por isso que eu falo, gente, compra aqui e aqui só tem cartela premiada, hein? Quando eu falo que é premiada, é premiada mesmo. Acredita que uma hora a sorte vem, hein? No sábado eu fico aqui até as 9 horas da noite, que é pra quem não comprou, correr e vir aqui comprar mil. Bianca, o Rodrigo tá lá em Montebello agora pra conhecer quem tá levando um pedaço desse prêmio. Você tá curiosa? Muito! Manda ver, Rodrigo, mostra pra gente quem é o outro contemplado aí. Estamos chegando aqui agora na cidade de Montebello. Vem comigo, dá uma olhadinha aqui nessa mulher, ela que tá toda sorridente, tá toda feliz. Você que é a Lourdes de Souza, o que você faz da vida aqui na cidade de Montebello? Eu, ó, é, banho, café, trabalho na roça. É o dia mais feliz, mas tô passado, porque eu nunca pensei que eu ia ganhar. Só pensei em ajudar. A mãe tinha seis filhos. Aí era a vida muito triste. Aí com nove anos, eu peguei e pensei, falei, minha mãe com fome, eu falei, assim, que dia que eu faço agora? Aí com 11 anos eu comecei a carregar o saco, mas aí nas costas. Aí tudo que eu fazia é pra minha mãe. Ela falou, hoje você tá me ajudando. Um dia você vai ser contemplada, você vai ter um, nem que eu não estiver aqui, mas eu vou olhar pra cena do céu. Chegou. Agora a gente tá aqui na cozinha e na sala da Lourdes. Fala pra mim, Lourdes, quando chove, então, aqui alaga tudo, molha tudo que você tava lendo, né? Molha tudo, aí eu trago ali, coisa aí, põe um pano ali. Como é que você faz pra você não perder os móveis? Você acaba tendo que suspender tudo. Aí eu pego e tiro e esnerrasto, aí vou rapando. Com esse prêmio, você acha que você vai conseguir resolver esse problema? Se Deus quiser, eu quero arrumar aqui e cuidar da minha filha, que tem problema de coluna, sério. A gente fica muito feliz por ela, porque é só a gente que sabe, que passa aqui, sabe o sofrimento. Mello merece, foi merecido. Ela sempre foi trabalhadeira, sempre batalhou, não penso duas vezes antes de ajudar as pessoas. Ela tem muita fé, muita devota, sempre pediu ajuda pra Nossa Senhora. Tanto é que agora ajudou, né? Ajudou muito, agora ajudada é ela. Olha só, quem chegou aqui na casa da Lourdes essa semana. Justamente na semana que ela ganha 30 mil reais. Você acha que isso é uma bênção? Uma bênção que a Nossa Senhora é apreciada. Foi como se eu tivesse ganhado o prêmio, porque tão feliz que eu fiquei. E eu fiquei muito feliz, feliz demais da conta, e vai trazer muito mais esse prêmio pra uma de belo. Olha, não deixa de comprar, porque é acreditando que o prêmio vem mesmo, de verdade. Quem ainda não tem o costume de comprar, que compre que um dia a sorte bate na sua porta também, né? Tenta, mesmo porque a pessoa não ganhe, mas eles estão ganhando de Deus, a Nossa Senhora é apreciada. Eles estão ganhando porque eles estão ajudando a pessoa que merece, a pessoa sofrida, que é essa pessoa do câncer. E só mesmo que você não ganhe um prêmio com a gente, que você está ganhando de Deus. Pode ter certeza disso, viu? Parabéns aos nossos contemplados dessa semana, parabéns aos nossos contemplados do domingo passado. Que histórias maravilhosas, né, Camila? Maravilhosa, show de bola, essa semana foi incrível mesmo. Vamos lá, então, segunda etapa pra fechar mais 10 prêmios de mil reais. Meu Deus, a gente vai recuperando aqui. É hora da segunda etapa do Gira Minas, agora mais 10 prêmios de mil reais. Você vê que a maquiagem é boa mesmo, né? Que fica emocionada e não derrete. Vamos lá. Alô, Milene, bicho. Segunda etapa do Gira Minas pra você, número 48.240. Atenção, atenção, Patrícia Laiette, da cidade de Lavras, adquiriu com a Maria Tereza. Seguindo por aqui, a segunda etapa do Gira Minas, mais 10 prêmios de mil reais pra você. Atenção, 269,31. Vamos ver de quem que é o título. Wellington Justino, de São Sebastião do Paraíso, adquiriu com o Luiz Carlos. Parabéns. Se você quiser rever as nossas histórias, é só entrar no canal no YouTube ou então na nossa página do Facebook, tá? Número 102.616. Atenção, Antônio Silva, de Lombaria, adquiriu com a Maria Helena Ducha. Seguindo por aqui, então, é a segunda etapa do Gira Minas, mais um prêmio de mil reais a um colaborador do Hospital do Câncer, 10.043. Vamos ver de quem que é o título. Maria Cândida, de Montebello. Olha aí, Montebello, aparecendo por aqui. Quem adquiriu foi a Maria, com a Sônia do Picolé. Alô, Sônia, parabéns. Bom dia. Toda semana aqui, histórias inspiradoras aí, de contemplados, viu? Número 163.536. Atenção, atenção, Delcides e Gino, de Pouso Alegre, adquiriu com o Silvestre. Parabéns. Seguindo por aqui, é o décimo sexto sorteio do Gira Minas deste domingo. Vamos ver o número do título, 234.665. Giliarte Rômulo. Pessoal, pode me ajudar com a cidade? Está aqui por Guaxupé, adquiriu com a Camila Lima. Parabéns, Guaxupé. Parabéns, Giliarte. Alô, Zé Walter e Rosilda, e me pôr você num beijo. Boa semana pra vocês. Número 113.127. É você, o Eliton Barbosa, de Campo Belo, ponto de venda mesmo, auditora. O carimbo aí tem como... Duca Chapa. Parabéns. Bora botar título nesse carimbo. É isso aí. Vamos conferir aqui o décimo oitavo sorteio do Gira Minas deste domingão. 313.771. Leva mil reais pra casa agora o José Roberto, de Alterosa, e adquiriu com o Rogério. Parabéns, pessoal. Alô, Alice Netinha aí, da Marlene, da loja da Janda Marlene em Três Fontes. Um beijo pra você. Número 252.077 é o título do José Francisco. Ele é da cidade de... Conceição do Rio Verde. Conceição do Rio Verde, o ponto de venda, Sérgio. Márcio, Márcio Silva, parabéns. Opa, vamos lá então pro último sorteio deste domingo. Bate uma tristeza quando chega nesse momento, viu? 5.083. Vamos ver quem a gente vai premiar agora. O Daniel Venâncio é da cidade de Pouso Alegre também e mais uma vez adquiriu com o Alisson Roberto, menino da sorte. Parabéns, Alisson. Parabéns a todos aí de Pouso Alegre. Parabéns a todos os nossos contemplados deste domingo. Não só os contemplados, mas parabéns a você também que adquiriu o Super Minas Cap e colaborou com o Hospital do Câncer. Fica aqui o nosso agradecimento, tá bom? Pode ter certeza, você tá ganhando com Deus aí, sem dúvida nenhuma. Mas, Rodrigo, não fica triste. Você de casa, não fique triste, porque domingo que vem tem mais, tem T-Cross, tem Jeep Renegade e muito mais. Confere aí a nossa premiação. Fevereiro chegou no Super Minas Cap. E dia 2, um T-Cross espera por você no quinto prêmio. É um T-Cross lindão e esse carrão pode ser seu no quinto prêmio. Ainda tem 5 mil. Honda Pop, Honda Start, Jeep Renegade e 20 prêmios de mil reais no Gira Minas. O Super Minas Cap tá barato demais, só 10 reais. E você ajuda o Hospital do Câncer. Cumpre no ponto de vendas no site ou baixe o nosso aplicativo. Super Minas Cap, esse realiza o seu sonho. Esse realiza o seu sonho no próximo domingo. Atenção, não deixe de adquirir o seu Super Minas Cap, hein? Você viu, né? Tem carro, tem moto, tem dinheiro e, claro, tem mudança de vida. Melhore ainda mais o seu começo de ano com o Super Minas Cap. Eu tenho certeza que a sua estrela também vai brilhar com a gente. Então, colabore com o Hospital do Câncer. Não perca tempo, baixe aí agora o nosso aplicativo no Google Play e adquira já o Super Minas Cap. Você pode adquirir aí na comandidade da sua casa. Tá o quê? Tá cortando aí o legume pra fazer aquele almoço pro maridão? Pega, dá uma pausa aí, pega o celular, vai lá, baixe o aplicativo do Super Minas e adquira. Colabore você também com o Hospital do Câncer. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Isso mesmo. Fique conectado com a gente aí durante toda a semana em nossas redes sociais. Uma semana iluminada pra você. domingo que vem estaremos aqui novamente com prêmios maravilhosos e com mais arrecadações para o Hospital do Câncer. Obrigada pela sua companhia. Um bom domingo pra você e a sua família. Tchauzinho! Beijo pra todo mundo aí e que Deus abençoe a família de vocês e domingo que vem às 10 horas da manhã a gente tá de volta aqui. Aquele abraço! Tchau, gente! Tchau!